O projeto surgiu na continuação, na continuidade do projeto Amália hoje a nível daquilo que era a equipa de produção do projeto Amália hoje entretanto, por coincidência o Miguel tinha terminado a formação dele os Delfins e foi inicialmente passado algum tempo convidado a fazer parte de um novo coletivo que seria formar por força das circunstâncias e das pessoas que o convidaram acho que estou a falar bem ele sente-se impelido a aceitar com alguma naturalidade os nomes foram surgindo penso que houve também alguma preocupação em haverem caras um pouco menos conhecidas do público, neste caso eu e a Marta para quem conhece os projetos em que nós estamos envolvidos seja o Ray Gunn, Sloppy Joe ou o Bombazino facilmente nos reconhece mas do público geral as caras mais conhecidas serão o Miguel e o Gomo também e assim foi surgindo quase há um ano há mais de um ano penso eu há mais de um ano e é um projeto que tem vindo a maturar nós sempre respeitamos os nossos gostos portanto se algum não gostava da letra ou não gostava da melodia ou achava que a música era mais mais pirosa os outros concordavam facilmente tudo bem então não escolhemos essa escolhemos outra o importante aqui é não ser mais um coletivo de versões é irmos obviamente tocar canções com algum peso histórico como A Flor Sem Tempo Volto a dizer O Depois do Adeus mas depois dar a conhecer pela primeira vez quase como se tratassem de inéditos uma série de canções daqueles 10 anos entre 1965 e 1974 em que isso fez muita coisa boa portuguesa eu acho que é sempre importante principalmente num projeto como este que no princípio desde o princípio tentou ter uma ideia concreta daquilo que se queria fazer eu acho que a parte visual como é óbvio e tanto a parte de palco como a forma como nós nos vestimos como a forma como nós nos apresentamos acho que tudo isso tem já que estamos a começar um projeto da sua serna até chegar a este coletivo que as pessoas agora podem ouvir em disco e que brevemente poderão ver em palco também eu acho que é importante já que estamos a começar uma coisa de raiz pensá-la num todo e a parte visual como é óbvio não pode ser descurada olá nós somos os Movimento e estamos aqui no My Way customiza a tua música e customiza a nossa também customiza a nossa também aliás customiza a tua e a nossa tchau 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 Obrigado.